Então, pessoal, muita gente me marcando aí, né? Pessoas que duas semanas aí não falavam, agora veio responder, né? Mensagem. Então, vamos lá. Parabenizar aqui a vocês. Você e mais de 60 milhões de pessoas que votou em um ladrão, né? Que diga-se de passagem. E que elegeu. Parabéns. Eu votei, sou jacu, não tenho medo de dizer pra ninguém. Votei com a consciência, não votei com a boca, nem com o coração, com o estômago, né? Que é a promessa da picanha. Espero que daqui pra dia 1º de janeiro, né? A ansiedade de comer picanha não seja tanta, né? Porque, né? Se é aí que a promessa da picanha não come carne, tem tempo que come... Já vai fazer 4 anos que come carne, né? Então, daqui pra janeiro que consiga controlar. A partir de janeiro já tem picanha. Então, parabéns. Mas, volta a dizer, votei com a razão, não foi com o coração, não foi pela emoção, enfim, né? Se tudo der certo, se esse governo for perfeito, mesmo assim, você votou em um ladrão. Isso não vai deixar de ser.